Sejam muito bem-vindos meus amigos do signo de gêmeos, tomara que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Água Marina e estou aqui para trazer para você uma leitura com as energias disponíveis para o mês de maio. Desde já eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, peço que você curta, comente, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas e o canal possa crescer. Gratidão! Se você deseja ter uma leitura apenas na sua energia, eu trabalho com um pacote de perguntas. Eu vou deixar aqui na tela todos os valores e o link para você entrar em contato comigo vai estar aqui no primeiro comentário fixado também na descrição desse vídeo. Lembrando também que eu estou disponível para atendimento no site Tarou Cartas Online. Te convido para conhecer o meu perfil. Eu sempre estou online durante as tardes. Ok? Signo de gêmeos. Já me conectei às energias de vocês. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Se sentir no coração, dê uma olhadinha lá nos seus signos fortes no mapa. Vou iniciar com uma energia geral, o aprendizado do seu mês, assunto principal. Em seguida, sua vida material, trabalho, carreira, finanças, vida amorosa. E lá no finalzinho, vou tirar com o Lenormand um acontecimento imediato para os primeiros dias do mês de maio. Então, fica até o final que pode ter uma mensagem para você. Gratidão infinita. Vamos lá. Signo de gêmeos. Abrimos com a carta do fardo. Tem uma transição aqui. Uau! O sucesso. Dois seis. Energia do número seis muito forte. Mais uma energia, por favor, universo. Por favor. A rainha de paus. Ou compartilhar. Ares, leão ou sagitário. Forte no mapa de vocês. Ou vocês lidando com alguém assim. Mas o que eu vejo aqui é vocês saindo, ó. A carta da nova visão. E a carta da coragem. Eu amo essa carta da nova visão no tarot do osso. Que ela representa o enforcado, né. A carta do de pendurado. Só que ele já passou pelo processo de auto-sacrifício. Ele já alcançou a iluminação. Então, eu vejo vocês saindo de alguma situação onde vocês estavam em auto-sacrifício. Seja em que área for da sua vida. Mas tem alguma coisa que vocês estavam aqui. Precisando estar em uma situação de condicionamento. Digamos assim, né. Para alcançar alguma coisa maior. A carta da coragem. Pode ser literalmente algo que vocês precisaram ter coragem para estar aqui, né. Se adequando. A carta da força fala muito de você ter resiliência para passar por determinadas situações. Talvez você, tendo resiliência para passar por uma situação onde precisou perdurar um pouco. Precisou você permanecer nessa situação por bastante tempo. Pode ser uma situação na sua vida financeira. Onde você precisou abdicar de algumas coisas. Pode ser que você tenha precisado ir morar num lugar com outras pessoas. Alguma coisa onde você precisou se adequar. Mas algo temporário. Sempre pensando lá na frente, né. No futuro. E aqui eu vejo vocês conseguindo alcançar uma vitória a respeito disso. E aqui, tirando um grande peso das costas de vocês. Que é o fardo. Essa carta do fardo, ela sempre mostra, né. Alguém é como se você estivesse dançando a valsa do outro, né. Precisando aí, muitas vezes, se colocar em situações onde você precisa aguentar muita coisa. Por isso, está me surgindo pessoas que precisaram morar em lugares. Ou conviver com pessoas. Onde você precisou ser muito resiliente para isso, né. Precisou se adequar. Algo temporário. Energia do de pendurado. E aqui eu vejo vocês conseguindo sair. O seis de espadas, ele fala de transição. Você conseguindo transicionar. Sair de uma situação tortuosa. Onde você precisou estar. É uma questão de necessidade. Para um tempo melhor. Para um tempo mais tranquilo. Mas não é somente isso, né. Você, ao fazer essa transição. Você vai estar alcançando uma grande vitória na sua vida. A carta do sucesso. Então, pode ser que você tenha ficado numa situação de sacrifício. Enquanto você buscava um estudo. Enquanto você buscava um trabalho. Enquanto você se colocava aí. Mediante a um tipo de projeto. Para que você pudesse aqui alcançar essa vitória. E sair de uma situação de estagnação. De uma situação de alto sacrifício. Aqui é uma energia que fala de você dando a volta por cima. De uma situação. Então, você vai sair de um tempo tortuoso. De um tempo onde as coisas não estavam organizadas. Para uma vida bem melhor. Tirar um peso das suas costas. Sair de uma situação de sacrifício. Para uma grande vitória. Através de uma grande vitória. E aqui eu vejo que quem estava lá. Posicionado numa questão. Numa situação limitante. Que te limitava. Onde você não podia fazer tudo o que você queria. Não podia agir da maneira que você queria. Afinal, de pendurado. Você precisa se sacrificar dentro daquela situação. Aí sim. Através dessa vitória. Você consegue até mesmo retribuir. A quem te ajudou. Porque aqui pode ser que você tenha recebido algum tipo de auxílio. E também compartilhar. Desse sucesso. Com outras pessoas. Energias fortes dos signos de fogo. Ares. Leão. Sagitário. Também mostrando que pode ser algum projeto de criação. E manifestação. Já que a rainha de paus. Independente de você ser homem ou mulher. Ela é a bruxa do tarô. Ela é aquela que faz acontecer. Aquela que manifesta. Então, eu vejo aqui que pode ser através de um trabalho. Que você alcança esse sucesso. E vejo também que é um sucesso. É uma vitória. Que você vai compartilhar disso com outras pessoas. Então, outras pessoas também vão desfrutar dessa vitória sua. Pode ser que você trabalhe de alguma forma. Onde você tenha visibilidade, notoriedade. Onde as suas ideias. Onde os seus pensamentos. Onde a sua expressão alcance aí mais pessoas. Então, tenha energia também de fama, né? Vamos ver aqui como é que fica a sua vida material no mês de maio. Por favor. Universo, energias para a vida material do signo de gêmeos. Trabalho, carreira, finanças. Olha quem está aqui. O Dependurado. O Cavaleiro de Ouros. E o Seis de Ouros. Caíram aqui. Eu vou aceitar. O Pagem de Ouros. Que são as notícias financeiras chegando para vocês. E a energia do Seis de Copos. Que fala de sonhos sendo alcançados, né? Talvez aqui algo destinado para vocês. E aqui, o que é que eu sinto? Vocês recebendo notícias financeiras. E acredito que tem muito a ver com essa energia principal. De ter um reconhecimento. De alguma coisa que você se dedica. Que é um sonho para vocês, né? Um grande sonho sendo alcançado aqui. E aqui, eu vejo... Vocês conseguindo... Expandir, né? Conseguindo alcançar uma expansão. A energia da Lua. Ela fala de coisas que estão ocultas. Mas ela também fala daquilo que vem ser mostrado, né? Daquilo que vem a ser revelado. Então, eu vejo aqui vocês. E também fala muito dessa coisa do emocional. Do sonhar, né? Do imaginar. Então, no momento onde vocês estavam imaginando ali alguma coisa. A energia muito forte de cocriação. Vocês estavam de pendurados. Vocês estavam... É... Eu não vejo estagnação. Mas eu vejo vocês precisando se colocar em uma situação para construir algo, né? Então, pode ser que você tenha se colocado em situações limitantes. Que te trouxeram algum tipo de estresse. Que te trouxeram algum tipo de sobrecarga também. Que talvez até você conviver com outras pessoas... É... Por conta da necessidade do momento. É... E aqui eu vejo que vocês tiveram muita paciência para construir alguma coisa. Mas, enfim, né? Isso que vocês estavam construindo ou estão construindo. Porque não é porque vocês vão alcançar uma vitória. Que vocês vão parar de construir. Porque a rainha de pausa, ela é aquela que continua fazendo, né? Ela é aquela que continua criando aquilo que ela acredita. Então, eu vejo vocês... Vendo aqui algum retorno, ó. Lembra que eu falei lá que talvez vocês até possam retribuir aquelas pessoas que ajudaram vocês? Aqui eu compartilhar com o seis de ouros. Que é você dando um retorno também. Aqui fala de uma energia onde você tem um retorno financeiro por aquilo que você se dedica. Por aquilo que você faz. Então, eu vejo lucros. Eu vejo entrada de dinheiro, né? E essa energia fala que você até demorou para construir isso. Para alcançar esse patamar. Você abdicou de muitas coisas. Você se colocou em determinadas situações. Mas que vai valer muito a pena. No mês de maio você já vai ver aqui... É... Um dinheiro, né? Um retorno financeiro. Que é muito justo aquilo que você se dedica. Aquilo que você faz. E faz você sair de uma situação de escassez. Para te tirar aqui de um fardo, né? Te tira de uma situação de escassez para uma situação mais abundante. Porque o seis de ouros é justamente quando você tem aquilo. E você já pode retribuir, né? Vamos falar de matéria. Vamos falar de real aqui. Dinheiro. Então, você já não tem mais escassez. Você tem abundância, né? E é uma abundância justa aquilo que você faz. É um retorno pelo que você apresenta como serviço. Pelo seu trabalho. E isso retorna para você. Agora retorna de uma forma muito justa. Muito equilibrada. E já fala de você alcançar um patamar na sua vida financeira. Onde você não está mais abdicando de nada. Lógico que você não vai sair esbanjando. Mas eu vejo que você já vai conseguir compartilhar com outras pessoas. Talvez ou com a sua família. Ou com quem te ajudou. Ou, né? Sair de uma situação aí onde você estava deixando de fazer algo que você gosta. Deixando de comprar algo que você gosta. Para ter essa abundância na sua vida. Onde você já consegue fazer outras coisas, né? Então eu vejo um tempo abundante aqui no mês de maio. Em relação a sua vida material e financeira. Carreira, reconhecimento. Aqui na sua vida material. Vamos lá para... Ih, muita coisa caindo aqui. Vamos lá para a sua vida amorosa. Vamos ver o que é que vem para gêmeos no amor. Por favor. Nove de espadas. Já abre com energia de muita preocupação. Parece que é outra área que também estava estagnada na vida de vocês. A vida amorosa. Paralisação. Trazendo sofrimento. Mas é uma paralisação também que ela fala muito de uma pausa para análise, né? Talvez uma espera. Talvez vocês estejam esperando aí algum tipo de retorno. Aqui eu vejo a finalização de uma grande espera. Que traz sofrimento. Principalmente para quem está afastado. Aqui é uma energia que caiu muito para quem está afastado da pessoa amada, tá? Você sofrendo porque algo na sua vida emocional ficou em aberto. Então, pode ser que alguém tenha te pedido um tempo. Pode ser que a situação de alguma forma ela está parada. Para que se faça escolhas, né? Eu vou, eu fico nessa situação ou não. Acredito que a maioria está querendo aí um tipo de reconciliação. Mas isso aqui já está chegando ao fim, né? Eu vejo uma espera chegando ao fim. Um sofrimento chegando ao fim aqui através de uma reconciliação. Dois de copas. Então, a maioria que está aqui tem uma reconciliação para acontecer, tá? Não vejo uma energia de pessoas novas, digamos assim, né? Eu vejo uma reconciliação acontecendo de uma grande espera. Para quem está afastado da pessoa amada, tá? Para quem está solteiro, eu vejo você tendo movimentação na sua vida amorosa. Aqui mostra que para os solteiros pode ainda estar havendo aí um apego ao passado, um sofrimento voltado ao passado, né? Mas esse sofrimento vai acabar, né? Vejo movimentação. Aqui, três de pausa. Ou seja, se você está aí sofrendo por algo que passou, vejo você expandindo. Vejo você seguindo em frente e deixando o passado para trás. Abrindo aqui, né? Possibilidade para uma nova pessoa entrar na sua vida. Dois de copas é a união. Então, né? É reconciliação para quem está afastado e está esperando. É para quem está esperando o retorno da pessoa amada. E também está muito favorável aqui para que se conheça uma nova pessoa. Mas fala de união, alinhamento, né? Então, se você conhecer uma nova pessoa, pode ser que você já engate um relacionamento aqui. Tenha uma aproximação já no mês de maio. Já se comece aí uma aproximação para ter um novo relacionamento aí. Como prometi a vocês, vamos ver aqui um acontecimento. Um acontecimento imediato para o signo de gêmeos no mês de maio. O que é que acontece aí logo nos primeiros dias, né? Vai variar muito. Vamos lá. Signos fortes aqui. Vamos para os signos fortes, né? Eu não falei os signos fortes. Signos fortes aqui. Signo de peixes. Ares. Leão. Sagitário. Câncer. Câncer. Peixes. Escorpião. Vamos lá. Acontecimento. Aqui eu vejo vocês encontrando A solução Pra alguma coisa que foi perdida Na vida de vocês Né Talvez aqui vocês saindo Encontrando uma solução Pra uma questão de saúde Pode ser mental, emocional Física Aqui eu vejo você Alcançando essa vitalidade Através de um De um comunicado Pode ser um exame, alguma coisa desse tipo E também Tá lendo muito com o final da leitura Que é você saindo de uma situação De tristeza De uma situação de desgaste Para um novo tempo Né, eu vejo vocês indo pra um tempo De mais novidades Mais oportunidades Mudando a energia A vibração de vocês aqui Talvez isso aconteça Onde vocês vão ter mais vitalidade Sair de um sofrimento Para uma maior vitalidade E isso pode ser através de algum tipo de descoberta Algum tipo de revelação Que vem pra vida de vocês Ou seja Você adquirindo um conhecimento Que vai te tirar de um grande sofrimento Ou de uma situação de perda Ou de uma situação de escassez na sua saúde Seja física Mental Até mesmo espiritual Aqui Mas eu vejo vocês Alcançando aí Mudanças Novidades Né E a energia de vocês Se renovando Ok Signo de Gêmeos É isso que eu tenho pra você No dia de hoje Espero do fundo do meu coração Que eu possa ter te ajudado De algum modo Desejo pra vocês Um mês de maio Abençoado Que vocês fiquem todos com Deus Beijo grande E até a próxima leitura Gratidão E até a próxima